O popozão no chão, e o popozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, e o popozão no chão E o fofozão no chão, e o fofozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Fiz de tudo por ela pra manter uma relação